Iniciando a live! Daqui a pouquinho vamos só compartilhar. Tá saindo a minha voz, mas não o resto, daqui a pouco eu vou lhe escolher, pera aí. É meio estranho fazer esse negócio com esse símbolo aqui, mas o que fazer? É só compartilhar aqui a prisão, né? Deixa eu colocar, deixa eu tocando, tentando o jogo aqui. E já o Tichu Xuxu Shima. Deixa eu colocar uma outra tela aqui, pra mostrar pra vocês. Tá a música tocando mesmo, essa aqui dela, mas se ela não é aqui não. Eu vou jogar uma coisa de domingo e segunda e esse de quarta e sexta, né? Vai tocar, mas aí o Persona continua usando. É isso aí que a gente vai ver, mas deixa eu colocar Tichu Xuxu. Então tá chegando lá... É falando do Twitter e sexta, 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 sexta. Até aí já foi início aqui. E aí... ... ... ... ... ... Vamos lá, vamos para outra telinha, é isso aqui, beleza, Gotsushima, tá certinho o nome do jogo, deixa eu ver se dá a confirmação do nome do jogo, vamos ver a tela da live, deixa eu mudar aqui o feed, vou dar um sh aqui, deixa eu ir na tela do bate-papo aqui para a gente iniciar rapidão, daqui a pouco você acha que ia ter que acender a luz, porque já estou vendo que está ficando meio burrado, se ele ficar meio burrado eu vou lá e acendo a luz, vou ficar de olho aqui para você poder acender a luz e ficar mais, então é isso aí, a gente vai começar a live aqui do Gotsushima e é nóis, deixa eu ir mudar de tela lá, é aí que eu já volto, não, é o bateu errado, vamos lá, vamos lá, tá rolando tudo em boa, vamos lá, vamos continuar aqui, é, cadê a webcam, eu acho que vou colocar aí, já apareceu, beleza, vamos ver se tinha aqui na frente vocês falam, vocês tem que eu colocar aqui em outro lugar, porque aí, vai ficar com o da steam aqui, que esse steam aqui vai para fora, deixa eu ver como que ta a qualidade, ta boa, a taxa de mix, alta, alta, eu tô carregando o autocontrole, que o autocontrole vai servir como, depois que eu acabar a drive pra entrar nos negócios deixa eu ver aqui, deixa eu arrumar aqui os caras, acho que eu decidi ele no banheiro ele no banheiro antes de arrumar as caras, tá caindo mesmo ele tá aqui tá certinho? velho, que o autocontrole tá certinho velho, que o filme é curto e aí o Deixa eu virar aqui o monitor também pra poder conseguir enxergar melhor, véi. Deixa eu ver o comentário de alguém. Nossa, mano, bagulho do carro da porra, véi. Fica até sério. Eu não merecia ainda estar aqui. É, esse aqui não tá aqui? Nossa, tá bem... Será diferente, deixa eu te mostrar lá embaixo, deixa eu te mostrar aqui. Esse aqui eu acho que não tá renderizado algumas coisas direito não, véi. Que eu tô vendo, tá meio burrado. Agora eu pausa, quer dizer, é onde a gente ia mesmo? Não lembro. Ah, tá, eu acho que eu ia nesses aqui, ó. É uma viagem rápida pra encher, né? É, uma viagem rápida pra encher, né? Não tem até mais de uma viagem rápida pra encher, né? Tô na viagem rápida pra encher. E aí, ouve... Vem aí, anda! Esse é o meu inglês. Que pressa, hein? Que pressa, hein? Meu Deus do céu, por que que eu ia cair, por que que eu ia cair, por que que eu ia cair? Bom cavalo. Vamos, gente. Lido com metal, madeira e tecido. Se tiver alguma pele pra me dar, posso oferecer algo em troca. Desculpe. Preciso mais do que isso. Até outra hora. Que suas caçadas sejam... Que a batalha incomoda, sangrenta, violenta, nem pense nisso. Você parece preocupada. O que foi? Vi uma batalha terrível perto da Fazenda Culta. Bandidos e mongóis matando uns aos outros. Geralmente deixarei a eles se atacarem como quiserem. Mas a violência coloca outros em risco. Fique longe de lá. Vou dar uma olhada. O de todo mundo vai ser deixado capturado. Mas acho que é melhor do que ser muito. O comércio anda bem complicado, senhor. Lord Sakai? Sobreviveu à invasão? Até agora. Nos conhecemos? Ah, não, senhor. Mas ouvi partir pra batalha. Aceite este presente. Dizem que, se você usá-lo, um espírito guiará o que você busca. Parece algo que você pode usar. Não com os mongóis vagando pelos campos. Mas se guiar você a ter flores, traga elas pra mim ou pra outros comerciantes. Fabricamos tintas com elas. Me lembrarei disso. Obrigado. Ele teria adorado... As três atifazes com o vento guiará. 10% quantidade de névoa, de guerra. Aí, vamos lá. Obrigado. Se puder trazer mais é seu. 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 Obrigado. 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 Se afaste, senhor! Os espíritos de samurais vingativos assombram essa floresta. Por que diz essas besteiras? É verdade. Aqui costumava ser um refúgio. Agora todos que entram na floresta desaparecem. Estamos em guerra. Pessoas desaparecem. Mas até os mongóis têm medo desse lugar. Espere até anoitecer, senhor. É quando a morte vaga pela floresta. Depois de hoje, você não vai precisar contar lendas de espíritos sanguinários. Rezo para que tenha razão, senhor. Tenho que voltar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Isso é recente. O assassino deve estar perto. Alguém correu pra cá. Isso foi feito pra espantar as pessoas. Sou. Arranquem a casa. Você continua, sim? Vamos ficar com a floresta só pra gente e pra sempre. Não é? Adeus mongóis aí, viu? Vou acabar com você. Percam ele! Isso é fraco, certo? Vem. 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 Não esqueçam o teu banheiro. Vem. 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 A lenda é real Um espírito de samurai Que Buda me proteja A floresta está segura O homem da estrada precisa de uma nova lenda pra contar O homem da estrada O homem da estrada Alguém vivia aqui Abandonada 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 Isso eu vou Opa, alguém comentou, deixa eu ver aqui E aí mano, gostando do game Olha o que ganhei beleza Mas tá bacana né O meu pegou lá Pegou na minha conta Pegou na conta de mim e deu uma namorada dele Mas é só pra quem tem a coisa Mas o jogo tá bom Apesar que o jogo é antigo pra caramba Não tem tempinho mas o jogo tá bom Abandonada Abandonada Tem que ver qual que é melhor Causa dano adicional quando a vida está a 50% ou menos Causa dano adicional Ataxo tem 5% de dano dobrado É Deixa eu ver qual que vai mais a pena É só se eu tiver 50% ou menos de vida né Mas o jogo tá a pena Eu acho que esse aqui é mais raro Não, vamos deixar assim Depois se eu pegar o melhor eu coloco Eu gosto de comprar mais essa espada Depois aqui Eu tô fazendo isso aqui E eu gastei um pouquinho Pra poder coisar né Pra poder ficar mais forte Eu gosto de fazer um level que vai bicando De 1.000 a 9.000 qualidade Ah, apareceu, depois eu vou pra cá Deixa eu ir aqui, porque ele tá aqui do lado, aí eu vou pra cá, eu vou pra cá, pego os negócios Eu vou aqui pra cima, vou fazer isso aqui e já fazer essa missão principal Até imagina onde que é, velho Ah, um tipo, um jogo de coisas japonês, aparentemente, é... Um parecido com Assassin's Creed, só que mais bem feito, né? Só que japonês, só que mais bem feito, só que com Assassin's Creed, né? Porque até aqui, nossa senhora Você vê a gráfica Só que depois faz, sabe fazer... Aí sabe fazer jogo Ah tá, vocês são bons, eu pensei que eles já iam matar, que eles mataram, velho Ah, não vai fazer nada não? Vou mostrar o lugar... Foi algum lugar que eu liberei aí, que esse pessoal apareceu, né? O pessoal há muito tempo procurando por eles, e não tire sucesso Eu acho que sim, foi algum lugar que eu libertei aí o pessoal veio, velho Provavelmente sim, né? Deixa eu ver se eu tô perto do lugar onde eu tenho que ir, não, do outro lado, né? Deixa pra lá, não tem nada aqui não É, aqui também, eu já terminei o Yakuza, né? Que agora eu conto ao live, que eu consigo fazer live sem precisar brumar Sem a PC sendo as bloqueada, que é o live que eu peço pra tomar uma bosta Eu consigo, consegui um PCzinho melhor Se você viu que não tem parte de capturou Dá pra se fazer esse esquema com PC, velho Usando remote play e tal, menino Eu tô fazendo isso de boa Só que na internet também tem que ser boa, eu acho que é acima de 100 mil Apesar que acho que 50 mega já dá pra fazer, mas aí não sei se vai ser com tanta qualidade É, 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 é 100 mega pra frente, acho que já dá pra fazer, velho A gente, a gente trocou, né? A gente, quando a gente parar 100 mega A gente tá pagando 300, vai um pouquinho só mais rápido Vai bem mais a pena Vai crescer o... Vamos lá Ae, o goblin Ae, o goblin Ae, goblin Ae, ó vai 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 Ai ó seguiu o goblin O que é isso? O que é o ovo? Apólise. Se fosse eu matar os bichinhos... Ah, o bicho é difícil de acertar, hein? Vem cá, vem cá, vem cá! Se eu matar esses bichinhos, eu preciso de pé e de bichos. Bom, parabéns, hein? Ah, o bicho não deu nada, que merda! Ah, o bicho não deu nada, né? Ah, o bicho não deu nada, né? Ah... Ah... Ah.. Tchau, tchau! Ah.... liberte os falcões, elimine o general do campo de guerra, recupere bandeiras matem inimigos com uma kunai, pior que eu vou ser uma kunai de graça o que eu vou ser? Vamos lá. Vamos lá. Não é digno para um samurai, mas funciona. Ai, eu caio a graça é uma de graça, velho. Nunca consigo outra, velho. Vamos lá. 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 Tchau. 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 Bandeira, Samisho. Tchau. 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 Bandeira que eu não entendi. Tchau. 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 Tchau, sen. Aころadeira. Tchau. O que é isso? Se inscreva no canal. 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 Se... Se inscreva no canal. E... 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 no chão e vitro de Deus riqueza esse é interessante esse é 2 né oi 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 acho que eu vou pegar o evasão que é bom acho que eu peguei esse aqui que esse aqui eu acho que é bom esse aqui ó se a gente morrer a gente volta acabou mas eles vestiram né cada um é melhor contra um tipo que eu peguei esse do bruto monstro mas isso vai demorar um pouquinho não 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 é não 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 Ah, comecei, comecei, não faz um tempo, não, tá no comecinho não, entrei agora, beleza, então o rapaz perguntou do game, bora, e aí, ah é, ainda bem que você entrou, que eu até falei ontem para o Gustavo, se o Ice entrar, fala com a gente que a gente fez todos os dragões já, ficou madrugada toda fazendo. Um dia abriu, um dia abriu, fez nada, é, ah não, vai sair agora, é verdade, hoje é dia um dia abriu também, é, por enquanto eu falei nenhuma mentira, eu tô bonzinho, não sei, tô pensando, uma mentira bem boa para contar depois aí, para enganar todo mundo, mas é, sei lá, tô pensando, aí, Amanda, acende a luz aqui para mim, você tá aí perto, pera, deixa eu acender a luz aqui, Ah, é, vou perguntar, peraí, deixa eu acender a luz primeiro aqui, é, as filhas muito furtas, não posso acantar daqui não, só vou esticar lá, Ah, peraí, ai, ai, doce, eita, ai, pode ficar aqui em ao vivo aqui, é, pronto, é, perguntar, ah é, ia perguntar o que que é mesmo, Ah, do dragão, cê, 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 cê achar os dragão lá, mano, ou, eu ia tentar até te lembrar, sacado, cê esquecer, cê vou falar, até foi cruzado, só caso eu vou falar com o Alisson, cê entra na live lá, cê fez os barulhos dos dragão lá, achou os dragão, né, pelo menos, ó, só para não esquecer, Ah, igual a coisa, se você fez, se for coisa, se for fazer, cê fez, aí cê vê as cutscenes lá, que aí, quando a gente entrar, a gente entra, sei lá, né, a gente vê de qual vai entrar, que eu já vi as cutscenes e todos os dragão, agora é só alguém achar que, coisa, apesar que esse dragão tá perto, aí acho que é só o dragão zumbi que tá mais, meio, meio longe, velho, Só acho que o dragão zumbi, velho, que tá meio longe, o restante, Ah, essa entrou, ah, é, cê contou a primeira mentira, entrou, entrou no começo da live, Onde abri, eu... É, depois tem que contar, vamos contar uma pro Gustavo, velho, vamos inventar uma, vamos combinar uma pra contar pro Gustavo, velho, Ah, não sei, tô pensando aqui, não, Vamos falar aqui, é, até coisa, vamos falar, ah, o Fortnite não, o Fortnite não tem mais modo de construção, aí tem, É, não, deixa eu ver, não, outra, essa não, Ah, o servidor do Fortnite acabou, Olha o do Gran Turismo, a gente vai falar, Só um negócio aqui, a gente viu agora, que o Gran Turismo, E não, não, sei lá, vai, não vai, não vai, um, vai poder ir pratinar o Gran Turismo, Que deu, deu um negócio lá, e eles não, tirar a platina, sei lá, qualquer coisa em mim, então, Não engana, não engana, não engana, não engana, Só sei tirar na live, aí ele vai, 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 coisa aqui, Descobrir que a gente tá tentando fazer, contar uma mentira pra ele, fazer o dia da mentira, Ah, a gente queimou tudo, né, a gente destruiu o bagulho do, dos, dos, dos monges aqui, Vou falar outro nome e falar monge Será que não são monge Estarei um destruído Ah tem duas coisas aqui Uma aqui Eu tenho que ir aqui Pra ver se eu consigo fazer as armas Ir aqui Ou ir aqui Pra poder ir aqui Pra poder ir na missão aqui Porque eu quero fazer uma missão principal Pelo menos uma missão por live Eu comecei meio tarde né Cadê o cavalo Viu vem aqui Será que não saltei a minha filha Vai dar pra... Agora dá pra você jogar também Pra ficar na coisa da conta né Dá pra você jogar esse jogo também Será que é a versão normal Falando Quanto isso é devendo Já ouviu falar da grande batalha que ocorreu nesta praia? Quatro bravos guerreiros lutaram contra centenas de mongóis e onis Entrando no modo lei Dispostos a dar sua vida para salvar Tsushima da destruição Ah mano é... Pra entrar no modo... Legenda Ai que merda mano Vamos pra cá Deixa eu pegar save né Deixa eu soltar o vento do cavalo É conai né Ficar assoprando Parece que assopou no apito Ah tá Eu gosto de jogar assim Que quando você vai salvar O save Fica em cima e o save O outro save vai pra baixo O save antigo vai pra baixo E o outro vai de cima Que você sempre vai salvar embaixo Pra não salvar errado né É aqui é negócio É dois save Um de segurança né Vai que dá alguma coisa errada Você tem que voltar E agora? Onde que é? Não, não é Eu aperto o set É set É isso que é estranho Isso aqui Você tem que apertar o options O start É pra poder ver o mapa É sempre Amanhã dos jogos É o botão do meio né O de pad aqui né Onde que é? Esse modo é A gente vai ver só depois Vamos salvar, salvar As pessoas Ah não tem pra salvar Os caras velho Eu quero ver como que loga nele vou colocar, só quando estiver escudando não deu para salvar os caras o cavalo estava ali e saiu do meu lado e eu sou um peço samurai oh meu deus, bicho chato de matar ai vai te matar aqui ah, conta de esponto o cavalo não é tão preciso para tentar matar os caras não 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 quem vai lutar? Vai, churra! Não deixe ele escapar! Não deixe ele escapar! É, é que são bandidos, né? É, 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 é Eu falei uma aqui por faz que aí o Gustavo mata um da gama das quests, tá acreditando Ela tem que falar, combina a quest pra gente combinar uma aqui O papain ganhando a gostar Não, não, tô, coisa que eu tô jogando seu single, né? Em um 20, posto... Dois metros Se eu não for que foi 15 De 15, foi 20 Não vou falar 15, você fala 15... É uns 2 metros E tinha um outro lá que não era o original E tinha um do 16 E o fone de ouvidas também é 20 os do original o abogado aqui Vamos lá! Vai! Vai! Ajudada! Vamos agora! Viagem rápida! Vamos lá! Vamos lá! Carregou o outro computador, deixa eu tirar aqui Porque o outro computador e a bateria está boa Então eu não quero evitar A bateria ficar viciada nesse outro controle Eu posso tirar o fio Depois eu vou ter que tirar o fio Porque senão vai ficar muita fiozera aqui Eu não quero o fiozera aqui Eu não quero a porta boa Vou colocar aqui no celular Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vai! 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 Não vai acreditar se eu contar Mas sim, um descanso cairia bem Você devia visitar a minha irmã Nas termas de Hiroshi Quando adoeci, ela insistiu que me banhasse Senti a vida voltando para mim Exatamente o que preciso Eu tenho medo Vai acabar tudo A gente tinha começado Acho que já fui nesse lugar que ela falou Vai ficar bem Mas aqui vem um monte de voos Que ele tem muito tempo Mas por que você não tem o bastante para pagar o trabalho e não achei aço ainda velho eu tenho mas não tenho aço sou grato a você que a sua lâmina continue afiada e corte oi senhor eu estava pensando nas palavras do meu antigo mestre saigu para limpar o espírito primeiro se deve limpar o corpo saigu foi um homem sábio que passou muito tempo da sua velhice cantando nas fontes termais mas você deve concordar que isso é verdade a água que cura o vapor que purifica e a sombra do bordo vermelho nada melhor do que um banho uma fonte termal para preparar o espírito para a batalha acho que tem razão é disso mesmo que eu preciso provavelmente esse aqui pode ser uma fonte termal né permita que eu melhore sua armadura senhor sua armadura está bem ajustada senhor eu vou usar essa aqui se eu não estou usando uma outra armadura deixa eu ver onde eu vou acho que eu vou aqui ó porque aí eu já vou passar a missão principal depois eu já faço isso aqui o lugar mais perto eu acho que é esse aqui será que eu vou ter que dar uma volta para uma montanha ou aqui é mais perto não aqui ó acho que aqui vai porque aqui é um lugar que eu não explorei ainda né é eu vou para cá apesar que aqui também não né então é tanto faz é o 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 prisioneiros mortos amarrados mortos por flechas tomo e não espere é o pingente dela mas cunha o forte o 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 são os aposentos de alguém um kimono feminino o kimono da tomoe os mongóis a libertaram porque o 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